O que você fez com a menina? Aí eu falei, me deu um trem, cara, que eu não imaginava que ia dar em mim não, eu falei... O que que foi que deu em você? Cara, não sei, te juro por Deus, mano. Te juro, te juro, não sei o que que foi que deu em mim. E tu pegou ela a força? Hã? Tu pegou ela como? A força? Eu peguei no braço dela e botei ela dentro do carro. E ela falou o que? Oi? Ela falou o que? Não, ela falou pra que isso, pra que isso, tá me levando pra onde, tá me levando pra onde, entendeu? Aí eu sempre segurava só assim na cabeça dela assim e saí com ela, entendeu? Foi pra onde? Foi ali, aqui perto da retífica. E aí? Aí lá eu, me deu a dor, tem esse trem aí, cara.